Bom dia aí pessoal, eu vou ensinar pra vocês aí, se você quiser deixar a caixa bem lisinha mesmo, bem lisinha, parece ser num vidro, o que você tem que fazer? Depois dela tá pintada, eu pintei duas mãos ontem, com pressa, tava à tarde, quase não escorreu, escorreu só uns dois pontinhos, mas dá pra resolver. Então o que você faz? A caixa aqui é madeira, entendeu? Então você não vai poder ficar jogando água, mas o que você pode fazer? Pega uma lixa 600, a base de água, ó, tô usando a lixa 600 aqui, ó, a base de água. O que você pega e faz, ó? Você pega e dá uma molhadinha só, aonde você quer lixar. Não estufa a caixa, porque eu faço isso aqui já tem um tempo já. Às vezes quando eu quero deixar a caixa bem linda, aí você lixa uma parte pequena, entendeu? Fica numa área bem próxima, porque a água não vai se espalhar muito, aí o que vai acontecer? Vai começar a grudar aqui. Então você tem que ter um pouco de água. Se você não tiver, esqueci o nome dessa borrachinha, se você não tiver essa borrachinha, você pode lixar na mão mesmo. Só que a borrachinha fica mais uniforme, entendeu? Não pode encharcar a caixa de água, senão você vai acabar estufando a caixa. Então, ó, uma área pequena, aí lixou. Se alguma área tiver escorrido, o que você faz? É igual aqui, ó, não sai o 100% escorrido, ó. Eu vou dar uma molhadinha aqui, ó. Lavo a lixa, porque tava com tinta. Aí eu vou, ó, no escorridinho aqui, ó. Ó. Acabou escorrido, ó. Já não tem mais escorrido que tinha aqui. Logicamente, pra você fazer isso, tem que deixar a caixa bem seca. Deixa eu ver se eu acho algum defeito aqui. Aí eu vou mostrar na câmera, eu vou lixar e depois eu... Eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. É quase passa despercebido, né? Mas eu vou tentar mostrar, não sei se nem vai dar pra ver. Ixi, não vai dar pra ver não. A caixa é muito branca. E já tá bem lisa. Então, aqui tem uma escorridinha, que mínimo. É aqui, ó. Tem uma escorridinha bem aqui, ó. Dá pra ver assim na câmera. Dá pra ver. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Mínimo. Na verdade, a caixa eu já lixei ela praticamente inteira. Eu só queria mostrar esse pedaço pra vocês. É, tem uma escorridinha. O que eu vou fazer? Eu vou lixar e depois eu vou voltar a mostrar pra vocês. Galera, eu vou fazer ao vivo mesmo, pra vocês verem que é rapidinho. Eu ia pausar, lixar e depois voltar. Mas não tem necessidade, não. Ó, pouca água. Na verdade, eu nem molhei. Eu tô molhando ali no pote, ali, ó. Acabou escorrido. Aí, ó. Pra vocês verem aqui, a lixa fica toda branca, ó. Toda branca. Aí, você molha ela e lava ela. Ó, que não pode ficar. Aí, ó. Isso daqui é quem faz uma pintura lisa. Então, eu tô explicando uns macetezinhos, entendeu? Na verdade, eu nem sei mais onde tava. Mas, ó. Vocês não conseguem mais visualizar. Era por aqui. Ah, dá pra ter uma ideia. Eu acho que era aqui, ó. Mas já não tem mais aquele calombinho de tinta escorrida. Na verdade, a caixa tá bem lisa já. Eu vou lixar mais um pontinho aqui, ó. Esse duto ainda eu vou pintar. Tem um escorridinho bem aqui, ó. Eu vou dar mais uma lixadinha. Mas, na verdade, aqui eu já vou dar a terceira mão. Eu vou dar uma mãozinha mais grossa. Eu acho que já vai ser o suficiente. Eu não vou dar a quarta mão, não. Aí, depois eu vou vir com o verniz. Uma, duas mãos de verniz, talvez. Então, por enquanto, é isso aí. Eu vou tá montando a caixa aqui. Eu tô fazendo, geralmente, os vídeos, assim, do processo dos trampos que eu tô fazendo. Porque eu jogo tinta aqui. Pra mim não ficar parado esperando, eu já venho pra cá e já monto aqui. Aí, a hora que se eu terminar de montar aqui, ali, não seco ainda, eu já vou e lixo aqui. Então, tem que ser uma máquina, entendeu? Você sai de um lugar, já vai pro outro, você já vai pro outro. A gente não pode ficar parado. Porque a gente precisa trabalhar. E tempo é dinheiro, né? Então, é... Eu vou dar andamento aí. Eu vou terminar de lixar. A hora que eu for jogar uma tinta, eu dou uma mostrada aí pra vocês. Então, por enquanto, é isso aí, galera. Obrigado aí. Valeu. Aí, pessoal. Dei a... Acho que é a terceira mão. A caixa ficou bem lisa mesmo. Bem lisa. Eu vou falar que essa daqui foi uma das melhores tipos de acabamento. Pelo menos a parte da frente e a parte de cima ficou 100%. Visivelmente, quase não tem defeito. A única coisa que tem uma sujeirinha aqui, ó. Ali, ó. Dá pra ver aqui na câmera aqui, ó. Ali é brilho tudo, ó. A única coisa que tem essa sujeirinha aqui. Mas aí eu vou deixar secar. Dou uma quebradinha de lixa. Zerou, entendeu? É igual eu falei pra vocês. O duto eu pinto por último. Até tem uma escorridinha ali, mas não tem problema. Porque ali vai ser preto, fosco, entendeu? Então, acaba que não tem problema algum. E outra coisa. Os duto, depois eu pinto, eu empapelo tudo. Jogo bate-pedra. Que não precisa jogar primer. Aí eu vou e pinto de preto, fosco ou preto brilhante. Fica show, entendeu? Então, é isso aí, galera. Essa caixa aqui. Eu não vou nem mostrar mais vídeo dela. Eu só vou mostrar vídeo dela ou montada. Ou se eu for entregar pra alguém assim, sem montar, entendeu? Eu tenho os equipamentos pra montar aí. O problema é arrumar um pouquinho de tempo. Porque enquanto eu tava aqui pintando aqui, ó. Eu já tô aqui do lado aqui lixando, ó. Entendeu? Tô do lado aqui lixando. Então, é igual eu falei. Eu não paro. Eu atendo o máximo de gente que eu posso. E ainda, igual eu falei. Tem essa caixa ainda pra montar. Não comecei a montar ela ainda. Então, eu tô atendendo o máximo que eu posso. Hoje, um cliente mandou um vídeo. Falou, ó. Você não quis fazer a caixa pra mim? Eu fiz em outro lugar. Eu não fiquei triste. Eu fiquei feliz. Por quê? Ele conseguiu o que ele queria, entendeu? E outra coisa. É igual eu falei. Eu não vou conseguir atender todo mundo. Porque, igual eu falei. O canal tá crescendo bastante. Já tem 10 mil pessoas. Eu tô até surpresa. E detalhe. Eu queria agradecer pelos 10 mil inscritos aí. Então, eu não vou conseguir atender todo mundo. Isso daí é fato. Eu sou uma pessoa limitada. O único que não é é Deus. Então, eu tô atendendo o máximo que eu posso. Mas os clientes ligam. Algumas pessoas mandam mensagem pra mim no WhatsApp. Às vezes eu demoro pra responder. Mas eu dou dica. Às vezes o cara tá fazendo caixa. Eu tenho 5 inscritos do canal que tá fazendo caixa e tá tirando algumas dúvidas comigo. Como é que eu pinto. Como que eu faço. E eu tô respondendo as pessoas. Na verdade, quem responde no meu celular é minha esposa. Mas ela pergunta pra mim. Eu vou lá e ela responde pra mim. E às vezes, quando é escrito, ela que responde. Quando é áudio, eu que falo. Porque eu não tenho tempo pra digitar, entendeu? Então, o que eu tenho mais mesmo é só agradecimento. Se a pessoa fica com raiva de mim, infelizmente eu não vou agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. Então, se a pessoa ficar com raiva de mim, eu não tenho o que eu fazer, entendeu? Se a pessoa não entende que eu sou uma pessoa limitada, eu tenho uma quantidade de caixa que eu consigo exercer durante a semana. E outra coisa, eu tenho um serviço na loja. Eu tenho um cliente da loja de 10 anos atrás. Eu não posso deixar os clientes falando, entendeu? Então, além das caixas que eu faço, eu ainda atendo o cliente na loja. Igual vocês podem ver aí, tem vídeo de alarme, tem vídeo de instalação. Eu tenho um projeto aí que eu vou fazer, eu vou ficar no carro acho que 4, 5 dias. Então, eu não vou conseguir atender todo mundo. Eu sempre estou explicando nos vídeos. Não é que eu falo demais, eu sempre estou tentando explicar para as pessoas entenderem que eu sou uma pessoa limitada, tá bom? Mas eu estou mostrando um pouco do meu trampo. E as pessoas que quiserem fazer caixa, vai para cima. Eu não fico chateado, eu fico feliz. Daqui uma semana, uns 10 dias, eu estou com uns vídeos aqui de um pessoal que fez caixa aí. Eu vou ver se eu coloco no meu canal para vocês verem que é possível fazer caixa. Eu sou uma pessoa simples, eu aprendi a fazer caixa. Vocês, tem muita gente muito mais inteligente que eu, que tira isso daqui de letra, entendeu? Faz até 10 vezes melhor que a minha. Então, é isso aí. Queria mostrar só o acabamento, ficou filé. Aqui eu estou lixando, aqui a caixa está ficando uma joia. Assim, olhando assim, parece que ela tem defeito, mas não tem. Você passa a mão aqui, está lisinha já. Porque a massa que eu uso, ela cobriu as imperfeições. Aí eu vou tentar fazer pintura lisa na frente e na parte de cima também. Porque a texturazinha aqui na lateral não vai dar nem para perceber. Vai ficar bem suave. E aqui ainda está sem brilho aqui do lado, porque está sem verniz. Mas eu vou jogar o verniz agora aqui na frente aqui. Ah, para quem não sabe, eu usei tinta poliéster. Aqui a gente fala tinta PU. Vou mostrar aqui na lata para você. É tinta de boa qualidade, não é tinta vagabunda. Deixa eu ver se a câmera foca lisa aqui. Tinta PU, branco. É poliuretano. Falei poliéster, falei errado. É tinta PU. Entendeu? Então, até acabou. Tem um pouco no revólver ainda. Eu vou esperar dar uma chupada na tinta na parte da frente. Porque eu pinto todos os ângulos. Como vocês podem ver aí, está tudo pintado. A parte de cima é tudo lisinho. Aqui, tudo lisinho. Então, eu vou esperar dar uma chupada, secada na tinta. Aí eu vou levantar ela e dar mais uns retoques atrás. E essa caixa ficou pronta. Então, eu vou deixar ela disponível para venda aí no Mercado Livre. Quem quiser comprar essa caixa não vai se arrepender. Eu vou ser bem honesto para vocês. Eu fiz essa caixa para uma letragem de um alto-falante de 750 RMS. Só que assim, se você colocar um alto-falante de 800, um de 600, vai suportar, entendeu? Não vai ter muita perca. A perca é mínima. É igual, se o cliente falasse assim, posso colocar um alto-falante de 300 RMS? Pode. Só que assim, não vai ter o mesmo desempenho que um alto-falante de 750 RMS. Mas vai tocar. Mas não é correto. Eu estou dando esse detalhezinho para vocês. Para vocês saberem que não é 100% correto. Só que você pode colocar. Se você tiver uma caixa de um alto-falante de 1000 RMS, quiser colocar um de 100 RMS, você pode colocar. Só que não vai tocar o que era para tocar o alto-falante, entendeu? Então ela vai estar disponível para vender no Mercado Livre aí. Quem quiser estar adquirindo aí. Eu acho que eu vou colocar o link dela hoje. Vou colocar o link dessa hoje e vou colocar dessa. Eu acho que eu vou estar colocando no vídeo. O pessoal me perguntou ontem para mim colocar o link dessa, que eu não montei ainda. E eu fui terminar de editar vídeo, era 10 horas da noite, entendeu? Então é 10, sei lá, 9, 10 horas. Então eu não consegui colocar. E hoje o jogo vai acabar dando uma atrapalhada aqui na loja, mas tudo bem. É, vamos embora. Então pessoal, finalizei a caixa. Já dei as mãos de verniz nela. Ela ficou bem lisinha. Lógico, alguma coisinha sempre fica, mas ela está bem lisinha. As lateralzinhas dela é texturizadinha, ó. Mas está com pintura automotiva, está brilhando aqui. Aqui o painelzinho de modo é removível. Aí, aqui dá para ver melhor. Ficou bem bacana, bem lisinha. A parte de cima, porque é a parte mais visível, né? E a parte da frente também ficou lisinha. Então aqui dá para usar o médio aqui até 300 RMS. Aqui eu tinha feito para um alto-falante, se eu não me engano, eu não lembro se era 700 ou 800 RMS. Mas pode colocar o de 800, 700 aí que vai ficar bom. Então eu vou disponibilizar o link dela no Mercado Livre aí. Quem quiser, eu não vou nem montar ela. Quem quiser comprar aí no Mercado Livre, a pintura dela é lisinha. A frente dela toda, como vocês podem ver aí, ó. Bem lisinha a frente. Então, todo com reforço estrutural, com guia de ondas. E eu vou disponibilizar essa triozinha aqui também, ó. Essa eu montei ela, mas eu não tive nem tempo de gravar. Essa daqui é igual o que eu fiz para um amigo meu, esses tempos. Eu tinha feito duas caixinhas. Só que eu só tive tempo de pintar ela ontem. Aí eu montei ela aí, pintura lisa também. Essa daqui ficou até mais lisa do que a outra. Essa eu pintei toda lisa. Como ela é pequenininha, eu montei as laterais e a parte de trás. Aí eu vou disponibilizar o link dela no Mercado Livre. Quem quiser retirar na loja é mais barato. Por quê? Eu coloco no Mercado Livre com frete grátis. Então, eu incluo o frete no valor da venda, entendeu? Então, se retirar na loja essa caixa...